Bom, primeiramente, parabenizar a equipe adversária do Sérgio Ramírez, né? Eu acho que veio em uma postura muito forte na marcação e isso que nós vamos encontrar no gauchão. Eu acho que é a marca do treinador. Foi meu treinador lá no Paraná Clube, então eu sei de como trabalha o Ramírez. E para nós também, eu fiquei muito satisfeito com o grupo, tanto o time A como o time B, o time que começou o primeiro tempo e o segundo tempo. As duas equipes trabalharam de uma maneira que me agradou demais. Lógico, com erros, com às vezes falta de encaixe com a equipe, que é o primeiro amistoso profissional que a gente está fazendo, mas a entrega dos jogadores, a inversão, triangulação, aproximação, então foi muita coisa boa que eu vi hoje. Já fico bem satisfeito. Lógico que ainda há muita coisa para ser corrigida. Você alterou as formações das equipes, tanto a inicial quanto a segunda. Essa primeira formação que você colocou vai um pouco daquilo que você talvez tenha como titular no início do gauchão? É, eu acho que talvez uma ou duas mudanças. Eu acho que vai ser desenhando alguma coisa nesse sentido, né? A gente vai começando a elaborar e ver o que é melhor para que a gente possa estrear, estreia com o pé direito. Nós sabemos ainda que tem muito caminho pela frente. Os jogadores ainda estão em fase da adaptação, não só da maneira que joga, mas também a parte da adaptação tática e também física, que trabalham muito físico. Então, eu acho que está de bom tamanho. Por enquanto, nós temos que melhorar e muito se a gente quiser chegar entre os primeiros colocados. Nós sabemos que é um campeonato muito complicado, difícil. Então, temos que trabalhar muito mais para que possamos sim atingir o nosso objetivo. Se a primeira formação vai muito daquilo que talvez a gente vá ver como titular no início do gauchão, a segunda formação mostrou uma movimentação bastante intensa também. É que são jogadores mais leves, né? E mais rápido. Também pegamos o adversário, que quase trocou todo mundo também. Talvez o time B deles também ficou talvez um pouquinho mais leve a marcação. Mas, mesmo assim, eu acho que a primeira equipe também foi bem distribuída, fez aquilo que nós achávamos que tinha que fazer. Talvez faltou um pouquinho de movimentação na parte ofensiva, porque eles estavam com uma linha de cinco atrás. Então, a última linha tem cinco jogadores. Fica mais complicado e difícil penetrar na zaga deles. Mas, mesmo assim, tivemos duas ou três possibilidades de gol e uma que saiu o gol. Igual uma que o João Paulo saiu na frente da cara do gol, uma que o Danilo chegou duas vezes. Então, acho que está de bom tamanho. O Maicon também chegou, chegou também com propriedade na frente e fizemos um gol. O gol foi importante, é sempre bom ganhar. Tu joga baralho, é bom no resto. Tu joga bola de bude, é bom ganhar. Então, é sempre bom ganhar. Mas, o mais importante é aquilo que nós apresentamos, que eu acho que eu fiquei mais satisfeito. É, agora eu vou apresentar uma equipe que vem do Gauchão. Apesar que a equipe do Guarani também é uma equipe muito que marca demais. Então, mais ou menos o estilo do Gauchão. Mas, vamos ter a real situação de como vai ser o Gauchão. Porque o Glória vem forte, com certeza. Parabenizar o público também que teve presente agora aqui no jogo contra o Palhaço, que encheu as cadeiras. Isso é muito importante frisar. Espero que domingo chegue de atrações. Vê, principalmente, o Ipiranga jogar, vê o Glória jogar. E também vem o ícone do futebol gaúcho e nacional, que é o Clemer. Então, acho que o torcedor vai comparecer, vai prestigiar, porque é importante para nós, profissionais, termos essa plateia. Espero que o torcedor possa vir no estádio domingo e prestigiar o espetáculo. Acredito que vai ser muito bom.